Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um look bem fácil, bem rapidinho Que é um look pra ambiente de trabalho Esse look foi a minha amiga Juliana que pediu Porque ela vai começar a trabalhar E ela queria um look super fácil, super rápido pra ir trabalhar Eu fiz esse daqui Com esse dominado puxadinho Que é assim que eu iria trabalhar Se eu estivesse trabalhando Se eu começar a trabalhar vai ser esse look que eu vou usar Então é isso, se você quiser aprender essa make Super fácil, ver como é que eu fiz É só assistir o tutorial que vem a seguir Então meninas, eu já preparei minha pele Você faz sua pele do jeito que você faz na sua casa Todos os dias E aí essa maquiagem eu vou fazer ela com os dedos E eu vou utilizar Essa paleta de 88 cores Cintilantes Eu vou começar usando Esse marronzinho aqui dessa paleta Que ele é bem parecido com o tom da minha pele Eu vou pegar um tanto assim Assim, ó Vou pegar uma espantinha Assim E vou vir passando em toda a minha pálpebra móvel Até a linha do côncavo também Aqui assim, ó Agora eu vou pegar Essa cor aqui A segunda cor Eu vou passar apenas aqui no comecinho Com essa paleta aqui eu já terminei Agora eu vou pegar minha paleta 120 cores opção lá E vou vir com esse quarto marrom aqui Aí se você não der essa paleta Não tem problema Você pega o marrom que você tem Que ele seja mate Esse é mate Mas tem um pouquinho de brilho só E você vem aqui e marca o côncavo Somente aqui assim E você espuma ele com o dedo E você espuma ele com o dedo Então você vem fazendo isso E você vem passando Passando, passando, passando Pronto Agora eu vou vir com essa cor aqui Que é a quarta cor ainda Nessa fileira de cores E vou vir passando mais um pouquinho Aqui no começo E você vem passando mais um pouquinho 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 Agora eu vou pegar essa terceira cor E vou passar um pouquinho só aqui Só no cantinho Pra dar uma iluminada Tudo com medo Bem, bem facinho mesmo Agora você vai iluminar Você pega o branquinho da sua palheta E ilumina Bem pouquinho, bem suave Pra travar Agora eu vou delinear Se você usa o delineador de sua preferência Eu vou usar essa aqui, Extra Lash do Avon Eu Se você pode fazer o delineado Só reto e parar ali mesmo Eu usaria assim Esse delineado assim Porque a make já é bem simplesinha Dá um ar mais super esticado Então você vai olhar pra baixo E vai, manda ver E vai, manda ver E vai, manda ver Você vai pegar e vai passar a máscara Eu vou usar essa Super Choque aqui do Avon Que ela é muito boa Basta usar só ela aqui Ela fica muito boa E vai, manda ver Aqui embaixo, se você quiser, você pode passar um lápis branco dentro da linha d'água Que aí vai abrir o seu olhar Eu não passei nada, mas se você quiser, você passa Se não, você finaliza só com a máscara mesmo Tá pronto o olho Aí agora você vem com um branco bem suave Eu vou usar esse daqui do Avon, que eu tenho costumado de usar Que é aquele rosa médio Mas você pode também usar um com tom laranjado Terra-cota, assim, fica bem com cara de saúde Passa bem pouquinho mesmo, só pra dar uma corzinha Agora vamos ao batom O batom que eu vou usar, eu vou usar um bem velhinho que eu tenho aqui Que eu gosto bastante, que é da Colortrend Ele é o Cravo e Canela Na minha boca ele fica bem, bem nude E vou finalizar com um gloss O gloss vou usar a nude também Também nude Esse aqui é pra Lashin do Avon Aí você pode passar também um batom rosa clarinho que fica lindo Vou usar a gloss somente aqui Vai dar um ponto de luz aos meus lábios Dá a impressão que aqui meus lábios são maiores E o resultado da make é essa Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo, dá um joinha aqui Favorito o vídeo Se não está inscrito, inscreve aqui no meu canal Não esqueçam de passar lá no meu blog Meu blog sempre está cheio de novidades Não só make Então é isso aí, grande beijo E até os próximos vídeos